Papel higiênico, folha, tripla, carrefour, mais detalhes logo após a vinheta A senhora deu aí, temi uma show, link está todo, bota a vinheta, que tom Minasá, Konnichiwa, Irashaimase, para quem caiu de paraquedas no meu canal da Japinha Colorida Eu sou a Bichi desu, gingin, gira, gira, yoroshikonegaishimasu Seja muito bem-vindos, kiomo anatanu kokorori jirumapu Que bom que você veio assistir ao canal da Japinha Colorida, mais um vídeo Aproveita, faz o comentário, dá um like, compartilha este vídeo e fica à vontade para curtir e bora, bora comigo FRIM! Papel higiênico, folha, tripla, carrefour, com 16 unidades, R$24,19 O preço Maciez e conforto na hora da limpeza Contém 16 rolos, o papel higiênico, carrefour, 20 metros Vem embalagem promocional, leve 16 e pague 15 Maciez e absorção O papel higiênico, folha, tripla, é considerado o mais confortável e macio do mercado As três camadas garantem um alto poder absorvente Por isso você usará uma quantidade menor de papel Vídeo de hoje, limpa foreves Vamos abrir o produto Deixa eu mostrar como é que é dentro Vamos ver se é macio Ela tem desenho de folhas Papel higiênico Para se higienizar As folhas triplas também Evitam que a umidade Da urina e das feces surgem as suas mãos Vamos ver se é triplo Ela picota bem E realmente tem três Só que está bem grudado Três camadas Realmente tem três camadas O limpa foreves O limpa foreves Tem de ser macio E confortável E o foreves agradece Não é mesmo? E escolha o papel higiênico Que não irrite a sua pele Três camadas Bom Picota bem direitinho Não esfarela Não tem cheiro Macio Gostei Super recomendo Mais uma vez Muito obrigada Pela sua visualização Minhaçada Deixe seu like Se inscreva no canal Ative o sininho Para ser notificado E comente abaixo Deixe seus comentários abaixo Quem já utilizou Esse papel higiênico Da marca Carrefour Folha tripla Deixe seus comentários Abaixo do vídeo Beijo de luz Bye bye Até o próximo vídeo Tchau pessoal Tchau pessoal Tchau pessoal